Galera, hoje aqui no Minecraft, pessoal, a gente vai jogar um modo muito legal. Já pra eu pensar se a cada 30 segundos eu virasse um youtuber aqui no Minecraft. Isso mesmo, pessoal. Cada 30 segundos a gente vai virar um youtuber e a gente vai ganhar poderes, né? Na verdade, efeitos diferentes. A gente vai tentar jogar Minecraft tentando sobreviver sendo vários youtubers. Então se você gostar do vídeo, pessoal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Então é isso, bora lá pro vídeo. Pessoal, já tá aqui no Minecraft e eu já virei um youtuber, pessoal. O primeiro youtuber que eu virei foi o Slogo, pessoal. Lembrando que esse datapack, ele só adiciona youtubers gringos, tá? Então tem o Slogo, tem o Dream, tem o George, o Tecnoblade, o Preston, tem muitos outros youtubers. E agora que eu virei um slogan, eu tô com saturação muito alta, galera. Então quer dizer que eu não preciso comer. Bom, mas vamos tentar sobreviver no Minecraft, velho, sendo youtubers. Vamos ver o próximo que a gente vai virar, ó. Vamos virar o próximo. Wisp, eu virei o Wisp e ganhei, caramba. Eu ganhei um arco muito boladão, pessoal. Um arco, deixa eu ver. Power 5, Punch 5, Flame Infinity, velho. Pera, será que se eu dropar esses itens eles não somem, mano? Porque eu imagino que quando eu trocar de youtuber, esses itens vão sumir, né, da minha mão. Então pera aí, deixa eu ficar posicionado já, pessoal. Eu vou dropar esses dois itens na hora que a gente tiver pra trocar de youtuber, ó. Vamos lá. Dropei o arco e a flecha. Vamos ver se eles vão sumir. Eu espero que não. Vamos lá. Ah, boa. Ah, eu ganhei mais um. Top, ó. Ganhei aqui mais um arco. Eu sou o Wisp, então. Continuo sendo o Wisp. E agora a gente tem um arco muito boladão, galera. Deixa eu testar esse arco aqui nesse porco. Nossa, ele é muito forte. O bom é que ele já vem comida pra gente, pessoal. Vamos aproveitar rápido aqui esse arco, ó. Pegamos muita comida. Boa. Deixa eu matar aqui. Beleza. Aqui de novo. Boa, galera. Boa, mano. Pegamos muita comida já. Deixa eu só usar ele ali, ó. Vamos trocar de youtuber agora, pessoal. Viramos então o... Ai, sumiu. Devia ter dropado. Não. Viramos o Mr. Beast. Ué. Que legal. Todo bloco que eu piso vira ouro. Caramba, que engraçado, mano. Caramba, mano. Que massa. Bom, o problema é que eu não consigo descer agora. Mas, galera, olha o tanto de ouro que a gente já tá pegando. Que engraçado, mano. Muito bom, pessoal. Tamo aqui então o Mr. Beast. Parece que ele é muito fã de ouro. Ai, acabou. Ah, não, não, não. A gente ainda é o Mr. Beast, cara. Nossa, isso aqui pode ser muito bom, pessoal. Quando a gente for matar o Ender Dragon, né? Pra gente destruir ali as coisas do Ender Dragon, né? Os cristais. Isso aqui vai ser muito bom pra gente quebrar, velho. Que doido. Ô, mas é muito legal, pessoal. Então a gente basicamente anda no ouro, né? O problema é que a gente... Ai, acabou? Ah, pera. O shift. Ah, tá. Achei que eu conseguia controlar o poder, velho. Ai, vou cair, vou cair, vou cair. Três segundos pra gente trocar de youtuber, vamos ver. Ainda é o Mr. Beast, velho. Meu Deus, eu não quero mais ser o Mr. Beast, não. Cara, eu queria pegar pedra, galera. Mas eu tô, tipo, no meio da mão... Ah, ali tem pedra ali, ó. Nossa, mas eu não vou conseguir pegar. Deixa eu ver, ó. Não vou conseguir pegar, mano. Tá ali embaixo, velho. Calma aí. Como é que eu vou descer? Por favor, Mr. Beast, me larga. Eu adoro ouro, mas não quero ouro, não, velho. Eu não gosto muito de ouro. Será que se eu quebrar eu consigo descer? Vamos lá. Tá quebrando. Não dá. Não dá. Eu tô preso. Aí, virei o wisp de novo. Top, galera. Deixa eu pegar essas pedras aqui. Pra poder fazer uma picareta. E eu tenho que lembrar de sempre dropar essas coisas. Pra eu poder ficar com um arco. Boa, fiz uma curve in table. E agora, deixa eu dropar já o arco e a flecha. Boa. Vamos fazer, então, aqui, pessoal, uma picareta de pedra. Eu não sei se algum youtuber dá alguma armadura, mas vamos ver. Ó, galera. Eu virei o dano agora. O que o dano dá? Resistência 2, pessoal. Boa. Temos resistência 2. Opa, carvãozão. Lembrando, pessoal, que esse datapack é na versão 1.17. Por isso que o carvão, ele tá bonito... Eita, que isso? Oxi. Que isso? Eu voo? Que eu tô voando? Ué? Que isso? Não, não, não. Eu virei o Preston. Eu virei o Preston e ganhei aqui umas maçãs douradas, galera. Top demais, cara. Tá, vamos tentar minerar aqui, pessoal, nessa caverna. Vou fazer aqui, então, uma tochinha. E vamos começar a explorar aqui. Essa caverna parece ser boa, pessoal. Vamos lá. Virei o Preston de novo. Ganhei mais maçã. Beleza, as maçãs do Preston parece que elas não somem, galera. Isso é muito bom. Tá, deixa eu comer mais uma. A gente tem muita mesmo. Vamos juntar tudo isso aqui pra gente poder matar o Ender Dragon depois, ó. Legal. Deixa eu pegar esse Sairon aqui. Bonitinho. Top. Top. Meu Deus, galera. Virei o Dream. Caramba, virei o Dream. Então, muito rápido. Meu Deus do céu, velho. Agora que eu sou o Dream, eu imagino que eu esteja mais forte, né? Peraí, deixa eu iluminar isso aqui. Caramba, será que eu quebro mais rápido também? Deixa eu quebro mais rápido também, pessoal. Mano, caramba, velho. O Dream, ele é muito rápido, mano. Também, né? O cara é o maior Minecrafter da história, né, mano? Tem que ser rápido mesmo. Aí, boa. Beleza, pessoal. Virei o Mr... Ah, não. O Mr. Beast é o do ouro. Ah, não, cara. Cara, pelo menos eu posso pegar ouro agora, né, mano? Tá, tranquilo. Tá, deixa eu pegar isso aqui. Boa. Aí, top. Deixa eu só pegar mais desse ferro. Ah, beleza. Eu sou o Mr. Beast, então eu posso subir, mano. Isso aqui é muito bom. É, o Mr. Beast, ele tem suas funções também, né, mano? Ele tem seu lugar ao sol também, né? Deixa eu vir pra... Ah, virei um eslogo. Ai, meu Deus. Por que que eu tô assim, velho? O eslogo, ele dá lentidão, mas ele dá saturação, né? O bom é isso. Vamos fazer, então, aqui uma armadura de ferro que a gente tá precisando, né? For na linha. Vamos botar o ferro aqui, tudo certinho. E só bora, galera. Agora, mano, vamos embora. Ó, virei o Dan, galera. O Dan que ele dá mesmo, mano? Eu esqueci, velho. Qual que é a... Fire Resistance, verdade. Da Fire Resistance. Mas vamos só esperar aqui, pessoal, começar a queimar nossos irons. Pra gente poder já seguir pra aventura, velho. Ah, que boa. Ó, virei o Tecnoblade. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu só fazer meu escudão aqui. Deixa eu ver. Só porque eu fiz uma espada, né? Cara, o Pigment Sword, mano. Eu queria muito ter um mob aqui pra eu poder testar. Não, pessoal. Eu não posso perder essa espada, mano. Essa espada, ela é muito forte, cara. Deixa eu ver. Olha ali, tem ali. Boa. Vamos testar ali, pessoal. Aproveitar pra fazer uma cama também com essas ovelhas. Nossa, mano. Olha isso. Muita lã, velho. Ah, tem mais uma ovelha aqui. Ah, matei e dropei. Pronto, galera. Não vou perder, não vou perder. Uou, ganhei o arco do Isp. Tá. Tão bem equipado. Vamos já fazer ali, então, uma cama, pessoal. Pra gente não perder esses itens, mano. Vamos lá. Eu vou dropar aqui, então. Vou dropar aqui o arco, a espada e a flecha. Top. E aí, vamos fazer, então, a caminha aqui pra gente poder dormir. Ué. Pelo contrário. O cara não sabe fazer cama mais no Minecraft, hein, galera. Tão bem forte já. Top demais, ó. Aqui, pegar nossos arco. Deixa eu dropar isso aqui, galera, que eu sinto que eu vou perder. Eu não queria perder essa espada, velho, que eu achei essa espada muito boa. Vai, dro... Não! Que isso? Nossa, eu não sei o que eu fiz, mas tem que tomar cuidado, ó. Fazer um peitoral. Acho que dá pra fazer uma calça também, não dá, galera? Não, não, não. Eu não posso apertar shift, galera, que eu tenho poder... Ah, não! Mas eu parei de pensar uma coisa, galera. Eu posso fazer uma picareta de ouro, pessoal, e trocar tudo isso aqui com os piglins, cara. Isso. Pegar muito ouro e trocar com os piglins, velho. Aproveitar que eles dão a enderpeel pra gente poder ir pro The End, né? Boa. Ó, galera, tamo com muito ouro aqui. Top demais, mano. Acho que já tá bom já pra gente poder... E eu perdi minha espada, meu arco. Eu esqueci de dropar, velho. Vambora. Galera, eu tava vindo por aqui, mano. Eu virei aqui o Mr. Beast, tá cheio de ouro, velho, aqui. E tinha aqui, mano, um Flint and Steel já com umas obsidians, pessoal. Mas o portal, ele tava praticamente completo, mano. Olha isso aqui, ó. Então a gente já consegue ir lá pro Nether, mano. Vamos lá pro Nether. Ô, caramba. Não consigo subir aqui, velho. Pera aí. Agora sim, ó. Vambora. Chegamos, pessoal. Agora o negócio é achar uma bastilha, galera. Pegar muito enderpeel pra gente poder ir pro The End agora, velho. Vamos lá. Já tamo aqui, galerinha, mano. Antes, velho... Ah, eu preciso de uma crafting table, velho, ó. Tava do lado aqui. Não tava tão longe, não, ó. Vou pegar isso aqui só pros piglins não me atacar, galera. Pera aí, ó. Fazer aqui, então. Como eu tenho muito ouro, pessoal, é só a gente trocar com os piglins, mano. Que eles vão dar muita coisa pra gente. Vou fazer o resto da minha armadura de ouro, na verdade, ó. Aqui. E a minha botinha de ouro também, ó. Vamos zerar o Minecraft com a armadura de ouro, velho. Primeira vez isso, hein. Tem um brute aqui, né? Que eu vi o brute. Cadê? Ele caiu? Ele caiu. Olha aqui, ó. E aí, brute? Vamos, fi? Matar o C. Sai. 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 Boa. Peguei o brute, galera. Vamos fazer umas trocas aqui com os piglins, mano. Cadê os piglins, velho? Temos aqui, ó. Um machadão melhor. Será que esse é melhor que o nosso? É melhor que a nossa espada, esse machado aqui. Então, eu vou pegar. Boa. Deixa eu ver o que mais tem. Ó, tem aqui, ó. Pega aqui, ó, fi. Pega aqui, ó. Começa a trocar aí, ó. Isso. Vai trocando aí. Deixa eu ver, ó. Se eu consigo achar mais baú, galera. Tem mais baú ali. Deixa ele trocando ali. Enquanto a gente vai procurando mais itens, galera. Ah, crossbow. Tem mais obsidian aqui, beleza. Pior que só tem um piglin aqui, mano. Eu preciso que ele drop, galera. Muita enderpeel, velho. Mr. Pills, vamos aqui, mano. Eu tô como o Dream, velho. Agora, pra gente poder pegar, então, as Blaze Powders, né, velho. Vamos só achar onde tá os lugares. A pena que já vai acabar o do Dream, né, mano. O do Dream, ele é o mais forte, cara. Só queria achar o spawn de Blaze que tem por aqui. Vamos ver, ó. Beleza, galera. Achei. O único problema é que eu tô como o Mr. Beast. Mas tudo bem, né. Não interfere muito, não. Opa, deixa eu defender esses bois. Peguei, peguei, peguei a Blaze Powder. Boa. Vamos pegando, galera. Nossa, eu vou encher de ouro isso aqui, né, mano. Meu Deus. Ó, pegamos duas, galera. A gente vai precisar de várias pra poder achar aqui a Stronghold, velho. Mas vamos que vamos. Beleza, galera. Tamo na missão aqui agora, mano. Achar, então, a Stronghold, velho. Por enquanto, parece que ela tá bem longe, né. Mas vamos ver se a gente acha. Eu tô como o Preston agora. E vamos embora, galera. Vamos embora. Ai, meu Deus. Virou uns picos, pessoal. Não vou conseguir cavar. Espera, espera. Vamos descer, vamos descer. Espero que seja aqui mesmo, hein. Se não for aqui, pessoal, é do lado. Aí, galera. Achei, achei, achei. Boa, 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 boa. Caramba, agora é só achar a sala do portal, mano, e ser feliz, velho. Só bora, só bora. Vamos procurar. Cadê esse boi? Cadê esse boi? Vamos zerar o Minecraft. Chegamos, galera, mano. Tamo aqui na sala do portal já. Ai, caramba, velho. Esses... Meu Deus, eu tô com o quê? Tô com o Dan... Ah, mas eu tô com resistência. Tá tranquilo, tá tranquilo. Meu Deus, tem muito Silverfish, velho. Meu Senhor amado. Galera, aproveitar que eu virei o Dream, mano. Já marquei meu Spawpoint aqui, velho. E vamos colocar, então, todos os olhos de Endermans que faltam. Deu certo, mano. Vamos embora. Ai, meu Deus, já veio bilhões de Endermans, né, mano? Me pegar, velho. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não, 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 não. Galera, eu peguei a espada do Tecnoblade, mano. Agora o negócio vai ficar sério, velho. Olha isso. Olha a espadona dele. Deve dar muito dano no Ender Dragon, velho. Top. Eu só não posso perder ela, galera. Ali, ali, ali. Ele desceu, ele desceu. O problema, galera, é que eu acho que eu vou morrer muito aqui, né? Deixa eu ver o tanto de dano que dá. Nossa, dá muito dano. Dá muito dano nele, galera. Vou quebrar esses boicaminhada, galera. Pera aí, ó. Deixa eu chegar ali em cima. Tô levitando, tem esse poder. Pera aí. Boa, galera. Agora é só quebrar aquele que tá ali em cima. Eu tô... Eu não sei com quem eu tô. Pera aí, deixa eu quebrar. Boa, quebrei uma. Uma já foi. Cara, eu precisava muito do arco do Wisp, velho. Pra eu poder quebrar mais rápido essas coisas do Ender Dragon, mano. Aí, boa, galera. Consegui. Top, mano. O bom que eu consigo ir pro próximo, ali do lado, mano, com o Mr. Beast. Top demais, mano. Aí, só vai. Não, Preston, não. Eu não quero o Preston, velho. Aí, boa, boa. Consegui, galera. Próximo quebrado já, mano. Vamos pro próximo, ali. Aí, boa. Vamos pro último, ali. Nove segundos, pessoal. Só bora. Aí, boa. Quebram todos. Eu tô como o Slogo, galera. Nossa, o Slogo, ele dá saturação. Beleza, eu não vou ter fome, galera. Eu só preciso descer agora. Vamos bater nele, galera. Vamos bater nele. Vamos batendo. Aproveitar pra bater. Aproveitar pra bater. Vem, Fih. Vem, Fih. Vem, Fih. Tô como o Preston agora, galera. Ele dá Fire Resistance. Não vai dar pra gente matar o Ender Dragon assim, cara. O Ender Dragon, vou bater no seu. Eu tenho uma espada, mas não é tão boa, não, né? Mas tudo bem. Ai, meu Deus. Esse dano mágico é muito forte, galera. Muito forte. Vai, 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 vai. Tô como o Unspeakable. Vai, tô como o Unspeakable. Vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Agora é no arco, galera. Agora é no arco. Boa. Boa, galera. Consegui minha espada do Tecnoblade. O Ender Dragon vai descer, mano. E é a hora. É a hora agora. Desce, Ender Dragon. Samba. Não. Galera, falta um hitzinho só. A gente vai atrás dele. Eu tomo como o Dream agora. Ah, não. Vamos lá, velho. Então, já que a gente tá como o Dream, a gente vai acertar a flecha do One agora. Vamos lá. Vamos lá. Ali, ali do lado. Ele quebrou ali. Uou. Mais uma, galera. Só mais uma. Ali em cima. Vai descer, vai descer, vai descer. Uou. Finalmente, velho. Matamos o Ender Dragon. Sendo vários youtubers. Nossa, galera. Foi muito difícil. E muito legal ao mesmo tempo. Mas, galera, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí pra ajudar. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal. Então é isso. Falou. É nóis. E tchau. Tchau.